Vem pra cá que eu quero mostrar pra você agora o Flanelinha que arrombou um carro que ele estava tomando conta Porque ele viu uma bolsa lá dentro, dá uma olhada, ó o Flanelinha Tentou na porta de trás, aí ele olhou, passou uma família, aí ele vai na da frente, ó Mas como é que ele abriu o carro? Nossa, tava aberto Será que ele tava com a chave? Ó, a porta de trás tá fechada, mas a da frente tá aberta, hein Olha aí, aí o momento em que o Flanelinha abriu o carro e levou a bolsa A vítima disse que o ladrão viu quando a bolsa foi colocada no banco de trás do carro A vítima chamou a polícia, mas foi informada que não tinha, olha só, polícia pra ir até o local Ela ainda tentou voltar e encontrar a bolsa abandonada perto do local, mas isso não aconteceu Taguatinga, Distrito Federal, foi lá Ou será que é aquele Flanelinha que fica com a chave? Tem uns lugares que você deixa a chave, mas só com lugar de confiança Vai ficar com a chave e vai levar a bolsa Eu lembro que eu trabalhava na rua Líbero Badaró, quem lembra da rua Líbero Badaró no centro? Oh, lembro muito Tem o prédio da Secretaria de Segurança Pública pra Líbero Badaró E o Flanelinha embaixo, eu era office boy lá O Flanelinha embaixo, ele tinha moral com todo mundo que ele ficava com a chave de todos os carros Ele punha numa cordinha, tinha 50 carros, ele que ficava cuidando Tinha alguns que estacionavam depois os carros Alguns Flanelinhas Tinha ali e tinha também aqui no viaduto João Mendes ali Isso Na saidinha da 23 A Claudinha falou aqui, naquela época tinha muito essa coisa de confiança Eu acho que em alguns lugares no centro ainda tem pouco Mas ainda tem um lugar ou outro que o cara tá lá muito tempo O pessoal conhece, então o cara manobra os carros Mas tá cada vez mais difícil E o Flanelinha, o cara abriu a porta e pegou a bolsa